Então, este deve ser o último vídeo que eu vou gravar pelo meu celular, já que agora eu já consegui a minha GoPro, finalmente, para um preço bacaninha, inclusive eu dei sorte porque na mesma loja que eu estava vendendo a GoPro, eu achei uma, acerta aqui, eu achei o meu perfume também, eu não consegui encontrar em lugar nenhum do tamanho que eu queria, era de 100ml da Tony. E baratinho, muito mais barato do que em qualquer outro lugar, nem sei porque, não sei que rolo que esse, era um indiano que estava vendendo, nem sei que rolo que ele conseguiu para conseguir esse preço, mas, comprei, comprei, consegui, só de fazer a minha necessidade, que está acabando já meu perfume em casa. E agora, eu estou aqui no Potter's Park, que eu achei que era um parque normal, na verdade, é um parque normal, tem tudo, tem quadros de basquete, que o pessoal está jogando ali, tem um parquinho para as crianças, mas tem um parquinho para as crianças bem bacana. Deixa eu ver se dá para, pô, a construção não deve dar para ver. E aí, é mais infantil do que para pessoas normais, mas mentira, não tem espaço, não sei se eu vou ficar aqui, tem uma galera pegando o sol de um símbolo, já que a praia é um pouco distante daqui, a praia também está ventando pra caramba, a areia é meio zoada, zoada e aí, né, aqui, deve ser mais perto de casa, é dar sol do mesmo jeito. Então, é isso. Acho que hoje acaba no dia, não deve ter mais vídeo hoje não, só testando em casa mesmo a GoPro. Ok? Então, até!